De segunda a sexta Mais um, mais um Não quebrou a Frost! A partir das 4 horas Chupa neném, vá! Esse canal! Ah, moleque, faz o clã, Rote, filho Aqui, ó! Aqui, ó! Loja tá cavalo, moleque! Ih, aí, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é o meu cu! Ih, galera! Lagondes! Se não for agora, não vai mais! Se não for agora, não vai mais, Lagondes! Xingamento? Não! Uma lambida no meu saco! Xingamento, cara! Se não for agora, não vai mais, velho! Mano! Parou! Dois! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Nossa, jogou muito velho, velho, velho! Porra, cara! Segura aí! É um freezer, mano? Pode ser estar muito gelado, mano! Nesse free? Ah, eu não tinha pensado nisso! É? Talvez um pouco mais quente, hein, mano! Desliga um cooler ou outro, mano! Você é maluco, cara! Olha que o cara tá rindo! Vai casar com o camufla, velho! Nossa! É, tipo, falando, velhão, 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 velhão! Quero ver ele chegar assim, mano! No outro lado, ele subiu a escada, parece que, meu irmão, tá subindo um monte de Everest, mano! Guto bola, valeu! Guto bola, gato! Qual foi? Valeu, Super Prime! Gabriel Lax! Vai ganhar o game, mano! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, e vai, e vai, e vai, e vai! Meu Deus do céu, cara! Eu recorriu ainda. Ai! Eu quero muito contra ela! Oh, papai! Oh, papai! Pega aqui! Nossa, essa foi bonita demais! Que foi o cálculo da hipotenusa com o cateto oposto, pô! Cara, eu vi que é muito bom, velho! Vamos embora, vamos fazer a gameplay passada aqui, com essa pô! Pô, pra isso que é tomar no olho! Pra ficar ligado, pra ficar ligado, que o bagulho aqui é tenso. Caralho, velho! Na moral, mano! Erro meu, erro meu! Vou consertar! É, você não tá ligado no que eu fiz, velho! Mano, eu tomei um susto, velho! Você não tá ligado, mano! Esse mapa, eu tenho que... Nossa, velho! Perdão, velho! Acontece, galera! Porra, eu só vi o Vulto, falei, eu vou rasgar, mano! O jogo ele te dá, mas ele te tira! Vou até ler! Jogadoras com os quais o CD parou em partidas por colocação foram identificadas como cheaters! Por isso, o efeito que elas tiveram na sua MMA, a avaliação de organização de partida foi cancelada! Com o seguinte, sua MMA foi ajustada em condição de 4 pontos! Muito obrigado! Da hora, velho! Muito obrigado! 4 pontos! A grada com uma mão e dá um soco! É isso aí, galera! Muito obrigado a todos vocês aí! Naquele pique! Tamo junto! Fico agradecido, né? Quando eu ganho 4 pontos depois de perder 600! Ganhado de raca, a gente ganha 4! Suave, mano! Fica falando do compito! Vai procurar a palavra compito aí, ó! Cozinha é nossa! Sofá é nosso também! Lagone, xinga! Agora é hora! Corredor, ninguém fez pano! Não é pra rir, não, Lagone! É pra xingar, cara! Ô, Yuki, faz a música aí quando a IKEA ganha! Ah, eu tenho um problema em mim, meu nome é Yuki! Tá reforçado! Ah, foi varado, não foi? Pode crer que foi varado! Puta que pariu! Tava demorando! Uma partida e meia, assim, que tava varado! Engraxado nesse poche! Não, mano! O cara abriu certinho, hein, mano! Morri! Então nem se fala! Aliás, Zig, bela o cabelo, hein! Mas tem, cara! Pichador! Porra, tá reparando pra caralho em mim! Quer me comer, ô, viado! Caralho, velho! Puta que pariu! Mas que cabereira, maluco! Aí, na moral! Tamo doente! Tamo doente! Do meu lado aqui! Tá subindo! Aqui, aqui, atrás! Estão aqui comigo! Que isso, cara! Eu tomei uma facada, velho! Nossa, e que ele ia parar de... Nossa, velho! No meu corpo tem um, cara! Não! Dois ser feio! Não, cara! Não sei! Eu sou bonitão, né, mano? Boa! Trintaninho, barba na cara, trintaninho, barba na cara, pampes, morinho, morinho todo enrugado! Qual o nome do streamer? Eu? Caralho, velho! Ele é o Duarte! Voz de espinto! Agora a câmera da esquerda? Isso! Eu tô com o maestro marotado lá, velho! Ele só vê esse maestro aqui se ele olhar live! Para com essa porra aí, meu irmão! Não tem maestro mais lá não, guys! Ele viu o maestro! Zig, fiz sexo sem camisinha, peguei uma doença e deixo o bigulim cheio de bolhas! E agora a minha mina fala que eu tô comendo choquitos! O que que eu faço? Tudo um drop aí, guys! Sério que ela tá ficando seu peru cheio de bolha? Caralho, eu cheguei na porca! Obrigado, galera! Ele é sujo! Olha o cara correndo aqui com o machado! Nossa, esquerda! O cara correndo no máximo machado à esquerda! Boa, Grai! Ai, tá mordendo! Morde não, Totó! Morde não, Totó! Zig, zaga, moleque! Mota, Demo! Mugendo! Olha o cara correndo com o machado aqui atrás da gente aqui, velho! Matei! Joga R6, amigão! Eu jogo o que eu quiser, cara! Eu paguei dois PC, dois PCzinho, instalei vários jogos e não vai ter um corno que vai mandar eu jogar algo que eu não queira jogar. Então, vai pra puta que te pariu, deixa eu jogar a merda do jogo que eu quiser e tamo junto! R6 vai ter amanhã, sábado e domingo! Relaxa, hein? Já clipei que eu vou fazer 5K! Pode clipar, pode clipar, pode clipar! Já ouvi, já ouvi, já ouvi! Drone, 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 drone! Se fizer isso eu vou fazer barulho pra caralho, né? 1, vai contando, scope, 2, vai vendo! Já falei, passou na sessão da tarde esse filme, mano! Ah, foi outro, foi outro, foi outro! Domingo vou sortear um kit líquido! Rafa, o que que é o kit líquido? Só dá um breve... Aham! Isso tudo, cara? Caralho! Responde um de cada vez, hein? Isso, mano! Entendi! Bom, bom, maneiro, cara! Então, galera, domingão kit líquido, hein, mano! É nóis! Qual é o super-herói preferido do Palu? O supermercado! Zigão! No último churrasco em família falei pra minha família que sou gay! Todos viram! Quando contei pra eles que o homem que sou apaixonado é campeão mundial, Motovlog gosta de gatinho, todos choraram! Agora querem te conhecer! Sete a cinco astralis, mano, hein? Falei pro Palu que se ele for top tagger do campeonato, eu vou pagar o McDonald's uma semana pra ele. Caralho! Ele vai jogar... Ah, velho! Ele vai pedir outra camisa pra ali, velho! Vai jogar de xxxxxxl, mano! O Palu, você tá ligado que ele tá jogando de chinelo, né? Meu Deus, não levou tênis, esqueceu! Ele foi ajudar o pai dele a arrumar não sei o que lá, pra mudança, ele pisou no Lee's. Ah, é? Pisou no trego? No Lee's e dedica! A gente tomou, acho, quatro pontos na sola do pé, negócio assim. Nossa! Imagina aquele pé cascudo lá, precisa de uma corda pra dar ponta. Não é? Corta de navio, né? Corta de navio, mano! Cabo de aço, né? Tá aqui, pariu, mano! Lex joga bem. Zig isso ali, VTBN tá droppando o amuleto? Não, velho, a minha não droppa o amuleto, velho. Isso daí, talvez só... Droppa! A minha? Tá, droppa abilitada ali embaixo. Droppa! Droppa a amuleta, nem eu sabia, mano. Não sei nem como é que fizeram isso, mas tá droppando, mano. Viu? Chama papai, mamãe, vovó, titia, vega a mulher. Tá droppando sim, galera. Só botar aí, exclamação subida e dar um subida, brincadeira. Só assistir aí que droppa, velho. Juntava dinheiro de segunda a sexta. Minha mãe me dava dois contos. Que era 1,50 o X-Burger, mais 50 um copo de coca. Cola. Foda-se. Não sei que merda que era aquela até hoje. Aí, o que eu fazia? Eu juntava o dinheiro. Final de semana dava o quê? 10 contos. Matemática, você está boa. A minha também. 10 contos. 10 contos. E tu já jogava na lan house. Mano, aí tu marcava com o pessoal do colégio na lan house. E nego sabia o SPC que era melhorzinho na lan house. Tu tinha que ver a gente saindo do colégio sexta-feira, de e-mail, uma hora, hora que fosse. Mano, tu não tá ligado, né? Criança de colo correndo. Cara, era várzea, viado. Nego quase morrendo atropelado. É foda. Hoje o cara vai, vou botar a luvinha aqui, ó. Botar a luvinha, botar a luvinha aqui pra dividir a fricção. Strafe de baiano. O que é o Strafe de baiano? É um Strafe figuessoso? É tipo... Ele fica só parado atrás da parede e não se mexe, não. É assim o Strafe de baiano, pai? Olha o Onezinho lá, bonitinho. Cara, a garia dele, cara. A garia dele, olha lá. Ele fica assim, ó. Tem piscar, ele é tipo One. Focada outra avançada. Ah, é um dia bom, velho. Mano, não precisa nem passar calça, tá sozinho. Pera aí, ó. Ó, vai dentro da blanca. Morri, morri, morri. Não é que... Se prepara pra pegar a subida. Pega a subida, galera. Vou botar de novo, mano. Não precisa passar a Nesk. Cada príncipe vai vir. Nossa, vou marcar a segunda. Nossa, eles estão sem drone. Mais uma vez, terceira vez, velho. Pera aí em cima, ó. Seu vídeo quebrado, ó. Pô, taça égre. Pô, taça égre. Mandinho de tomar uma boa, pô. Vem, vem. Nossa, tô a ségre de novo, mano. Puta que paz. Muito burro, cara. Vai dar um zero. Puta porra, que susto. Vai dar um zero. Morreu. Vai quebrar carga. Pô. Pera aqui, usar os patadinhos de patadá. Pera aqui, usar os patadinhos de patadá. Vai queimar essa porra. Queimou. Acabou. Da volta. É, galerinha. Meu Deus do céu. Pera da puta, né, mano? Eu tô tacando bagulho já. Tem cara aqui. Foi bonito, mano. Meu Deus. Na boca, vai. Cara, meu Deus. Eu não acredito nisso, velho. Caralho, ele quebrou a sal. Galera, eu tô tacando bagulho. Tem cara aqui. Meu Deus. Eu... Cara, meu Deus. Eu não acredito nisso, velho. Mano, olha a cara de smile dele. Salve, Vitor. Dá um salve pro Rick. Ó. Ai, meu Deus. Vai dar merda, velho. Olha lá. A educação no trânsito. Olha lá. Caiu igual cocô. Nossa. Mano, como é que o cara caiu, velho? De lado, mano. Nossa, que cor no asfalto ali. Ele quicou no asfalto. Olha lá. Oi. Meu Deus, velho. Já caiu fedendo a quicadinha. Tá maluco, velho. Saiu alguém da Team One? Sei lá. Mas o Gabrileon entra lá, velho. A line é muito boa, velho. O Gabrileon tem que dar uma evoluída ainda. Ah, ele irá substituir o Luquid que irá tratar da sua cirurgia de remoção de fimose. Ah, isso é fake. Nossa, o que é isso, mano? Os caras estão malucos, velho. Isso é fake. Isso aqui pariu. A line é muito boa, velho. O Gabrileon, porra, velho. Olha o que os caras não postam, velho. Tem que treinar muito, velho. Isso tá maluco. Cara, Leandro, vai ser... Meu, isso tá zoeiro. Isso aí tá no Instagram. O Twitter oficial. Traja coração, amigo. Twitter oficial. Zingão, não vai ter live best. Isso aqui é live o quê? Eu tô falando em russo ou filha da puta? Caralho. O senhor tá jogando muito mal, muito mal. Ele liga, ele tá jogando muito bem. Se eu tivesse falando assim, era... Porra, velho. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.